Oi, oi gente, hoje eu fui lá no hospital, eu fui ver umas novidades que tinham, estavam rolando por lá E eu vim levar vocês junto comigo nessa, a primeira loja que eu fui foi a Belarte Tinha muita coisa linda de Páscoa, olha esses potinhos pra colocar cookie, eu achei lindo o amarelo Essa cenoura tava uma graça, eu amei a textura que tava em volta, sabe? Essas texturas eram meio que em alto relevo Outro item que eu amei também foi esses bolsinhos de Páscoa, eu fiquei louca pra levar, só um levei porque eu tô com uma prioridade na cabeça Mas esses pinceladinhos de bolinha pareciam muito que eram pintados à mão Eu realmente não sei se eles eram, mas parecia muito, sabe? Tava bem artesanal Outra coisa que eu amo usar na mesa são guardanapos diferentes, porque eles são mais baratinhos e a gente consegue dar uma customizada na mesa E não precisa investir tanto em, por exemplo, louças Esses também estavam muito fofos, você pode colocar uns docinhos, sabe? Pra cada convidado Ou então pra uma criança, sabe? No lugar que ela vai sentar Você coloca ali um verdinho, um rosinha e fica uma graça Eu sei que esses coelhos são os queridos de muita gente, eu achei que o preço valia muito a pena lá Eles estavam bem acabados, sabe? Com a roupinha, muito bem feitos E eles estavam custando R$ 79,99, então eu achei que o preço tava valendo muito pelo tamanho, pela estrutura e pelo acabamento Uma coisa que eu amei, fiquei apaixonada, foram esses cestinhos Gente, eu nunca tinha visto, nunca, eles estavam meio escondidos lá E eles estavam só R$ 20,00, eu quase levei Eu acho que fica muito bonito pra você dar de presente Você coloca uns docinhos, faz uma cesta bonita e dá de presente pra alguém Tô pensando até em fazer isso esse ano Esses enfeites aqui já foram muita moda Eu acho que voltou, já vi muita gente usando esse ano Mas eles são lindos, eu adoro Você coloca na mesa, numa mesa que seja um pouco mais de um jardim, assim, fica uma graça Esses pequenininhos pra você botar vários, assim, espalhadinhos no lugar de cada pessoa Eu achei que o preço tava muito bom Teve um até que eu vou mostrar que tava R$ 20,00 Então foi um dos lugares que eu achei que o preço tava melhor de todos Esse coelho grandão tava R$ 149,99 Ele tava muito bonito Eu amei esse Bem grande, bem imponente E tava muito bem acabado Esse aí de baixo que tava R$ 19,99 Olha que fofo Eu fiquei apaixonada Você pode tirar esse negocinho do lado, colocar uma fitinha Uma graça Esses são os queridinhos, eu tenho dois aqui em casa Eu amo e acho super elegante pra usar na decoração de Páscoa também Tinha também vários portas guardanapos Tinha verredinho que eu achei lindo Você pode até tentar fazer em casa, eu acho que deve ser bem fácil de fazer Tinha ó, um tecido mais cru e tinha esse de cenoura que eu fiquei apaixonada Olha que coisa linda, mais rústico assim, sabe? Não tem aquelas cores tão vibrantes Agora, a parte de louça Eu amei essa xicrinha E do mesmo jeito daquela outra, parecia muito ser pintado à mão, sabe? Muito bem acabado E pelo amor de Deus, um charme essas orelhinhas pra você segurar Aí eu também fui na Magazine Total, que eu amo Mas eu acho muito legal mesmo pra você se inspirar Porque eles usam bastante mesa posta Então você consegue ver bastante opções Sinceramente, eu prefiro os valores e os itens lá da Belarte Mas eu acho que não pode deixar de ir Eu amei esse cercadinho Fica lindo pra você botar numa mesa onde você vai servir Agora, o que eu fiquei apaixonada foi esses ovinhos Gente, imagina você fazer uma mesa das crianças e botar eles E as crianças vão pintando ali Eu achei o preço super justo Tava 10 reais E fica lindo Agora, esses coelhos são a perdição Mas aí você já consegue comparar e ver os valores Então, os grandes estavam em torno de 180 Alguns por 79 Mas comparado lá com a Belarte Esses daí são os valores mais altos Mas também você encontra muitas opções Muito mais opções Eu fiquei apaixonada nesse coelhinho aí Que tem uns pompõezinhos Gente, muito fofo Eu amei Os de cerâmica esse ano também estavam uma coisa linda Olha, bastante opções E muito bem feito Muito bem acabado Com detalhes, sabe? Então, aqui tem muito mais opções de coelhos É uma variedade enorme que tem na loja E uma coisa que eu não vi nas outras Foi essa parte de fita Eu sei que tem muita gente Que eu já vi que monta árvore de Páscoa Então, fica muito legal usar essas fitas mais temáticas Da Páscoa mesmo, né? Gente, eu amei essa de juta E assim, você pode usar pra fazer um arranjo Várias opções Então, lá tinha Uma coisa que não é tão voltada pra Páscoa Mas eu precisava mostrar Que tava com um preço super bom Eram esses kitzinhos da Wolf Esse açucareiro tava R$14,99 Tinha do branco Mas na hora eu não achei pra filmar Esse bowl Gente, eu amo essa linha É uma linha, se eu não me engano, é a pétala Olha o branquinho, que coisa mais linda Ele é bem delicadinho assim Então, eu acho que é até um bom aparelho Pra você começar a fazer mesa posta E fica muito bonito na Páscoa também Acabou que eu achei, ó Essa xícara daquela linha lá da pétala Gente, ela é linda Ela me chama de dia e noite I'm sorry, girl, you just don't make me feel right I never meant to make you cry You were right Just leave me be, I'm not gonna put up a fight And every time you wake up, you wake up feeling worse And then you check the time It's never what it feels like Just throw me in die Bom, gente, eu acabei de chegar aqui do hospital Vocês viram aí Eu trouxe algumas sacolas Eu mostrei mais ou menos as coisas que estavam lá De decoração de Páscoa principalmente Tinha muita coisa linda Muita mesmo Eu só não consegui falar muito durante o vídeo Porque eu tava com muita música na loja Eu não sei o que tava acontecendo E tava bem alta também Então eu vou narrar por cima, né O que eu mostrei lá E uma outra coisa Eu comprei algumas coisas lá Porque eu tava buscando algumas coisas pela internet Mas eu não tinha muito... Eu queria umas coisas específicas Mas eu não conseguia ver o produto pessoalmente Aí acabou que eu fui lá pra dar uma olhada e tal Ver o que eu achava dos produtos, enfim E ver se eu ia comprar online ou presencial lá mesmo na hora E acabou que eu resolvi comprar tudo lá mesmo Achei que o preço tava muito bom de algumas coisas Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Porque eu achei que valeu muito a pena Eu não mostrei essa parte de casa lá Especificamente Mas se vocês quiserem eu posso voltar lá algum dia E mostrar aqui também Porque eu gosto muito dessa parte que tem lá Eu acho que tem bastante opções Bastante variedades, enfim Teve um vídeo no canal aqui na Praça 2 Que eu comparei muito o hospital com a Praça 2 E eu achei que tá realmente bem parecido E tem muita opção legal lá no hospital também Bom, basicamente eu comprei tudo numa loja só Eu até comprei na outra que eu mostrei aí no vídeo Mas meu namorado acabou levando pra casa dele, né? O que ele comprou Porque, pra quem não sabe, tá meio perdido Eu tô montando um enxoval pra minha casa, né? Que eu vou me mudar esse ano Então eu tô comprando algumas coisas aos poucos Muitas coisas eu já tenho E eu tô fazendo vídeo sobre isso Então essa é uma série de vídeos Eu vou deixar linkado aqui todos os vídeos dessa série Então vamos lá ver o que eu comprei Uma das primeiras coisas que eu comprei Foi uma tábua branca Assim, de corte Ela tem esse puxador aqui Eu não vou abrir mais Ela é de plástico O que acontece Todo mundo fala, né? Essa galera que estuda realmente Sobre segurança alimentar Enfim, esse tipo de coisa Fala que a gente não pode usar tábua de madeira Assim, sabe? Antihigiênico e tudo mais Que as de bambu e as de plástico São as mais higiênicas E claro, você tem que ficar trocando Essa de plástico de tempos em tempos Tem que ter uma pra cada tipo de alimento Enfim Aqui em casa, sendo bem sincera A gente usa de madeira Eu não sei se eu vou usar de plástico Porque eu me acostumei muito com a de madeira Eu acho muito boa Ela é mais pesada Enfim, ela não fica escorrendo Assim, balançando na bancada Mas eu resolvi comprar essa Pra ver se eu vou me adaptar Enfim, ela foi Acho que 40 reais Se eu não me engano E ela é dessa marca aqui, ó Clique Não Clink Ela é dessa marca Clink E ela é grande, ó Vou botar assim, ó Ela é bem grandona Ela é de 41 por 28 E ela tem 1 centímetro Eu espero que ela não fique deslizando na bancada Eu já vi muita gente colocando um lencinho também Tipo aquele paninho descartável, né Que a gente usa Molhado E falam que ela não desliza É... vamos ver também Ah, e tinha muitas opções lá com aquela cava aqui Mas, cara, eu acho aquilo horrível pra limpar Eu queria a mais lisa possível Uma outra coisa que eu comprei Eu tava procurando Era um porta-retrato Mas, na verdade, eu não vou fazer ele como porta-retrato Eu vou usar ele como quadro de parede Assim mesmo, sabe? Na verdade, a ideia é ser assim Ele já vem com esse passe-partout aqui mesmo E eu vou testar Porque eu li um livro Que tinha uma frase que eu gostei muito, assim Quando eu tava lendo E aí eu queria muito emoldurar essa frase Eu pensei em fazer vários tipos Bordar em alguma coisa Não que eu borde Contrastar alguém pra bordar Pensei em fazer várias coisas desse tipo Mas acabou que eu fui olhando Fui olhando, fui olhando Não gostei de nenhum Eu pensei Eu vou arrancar a folha do livro E vou colocar num quadro Eu vamos ver se ele vai ficar bom Esse quadro é muito levinho Assim, a qualidade Eu acredito que seja ok Mas ele não é, assim Um dos melhores coisas do mundo, não É mais pra ver se vai dar certo mesmo isso E foi 20 reais Então, é super baratinho Eu vou tirar essa parte aqui, né? E ver se eu coloco com Vou colar com fita 3M mesmo Que é como eu costumo colar os quadros todos aqui de casa Agora, o que eu realmente tava procurando Quando eu fui lá Era um pote De vidro Mesmo Eu comprei alguns pela internet Mas eu queria Ah, não sei Eu queria ver opções Diferentes Eu até vou comprar um menor desse Que eu vi da Oikos Na internet Vou até ver se eu compro logo agora Mas tava assim Tudo com frete Eu tava meio confusa Porque eu vi alguns na Shopee E aí alguns estavam vindo com a cor vermelha Alguns estavam vindo cinza Alguns estavam vindo... Enfim, várias cores diferentes E eu queria um pouco mais padronizado Então... Acabou que eu desisti de comprar na Shopee E vou comprar na... Acho que na Casa de Bahia Que eu vi também Então, essa parte aqui de plástico Tem um emborrachadozinho aqui, ó Pra vedar E aqui é a parte de vidro Esse aqui é de 1,5 Ele vai no freezer Vai na lava-louça E vai no micro-ondas Eu só não sei... Bom, eu acho que ele vai no forno também Eu vou dar uma pesquisada Porque se ele vai no micro-ondas Eu acredito que ele vai no forno também E ele fica assim, ó Bom, essa parte... Nossa, a parte aqui parece ser bem forte Agora eu achei que não tinha fechado Mas até que fechou Bom, parece ser firme A gente vai descobrindo isso, né? Então... Esse aqui eu comprei 2 E esse aqui foi 34... 35 reais 34,90 na Belarte Eu tava na dúvida Pra falar a verdade Se eu comprava mais um ou não Porque eu acho muito bom ter esses potes aqui Sabe? Pra você... Você vai fazer comida pra durar, tipo, 2 dias Você coloca num dele Bota na geladeira Depois você já pode até servir direto na mesa Se você tiver micro-ondas Você já esquenta ali Então eu acho muito prático Mas eu tô na dúvida Se eu compro mais um ou não Provavelmente eu vou comprar mais um E aí eu vou ficar com uns 3 grandes Uns 4 médios E alguns pequenininhos Por último Eu comprei uma jarra E o mais engraçado É que aqui em casa Eu tenho uma jarra exatamente igual Então é muito... É a mesma jarra, né? No caso Ela é assim Com o vidro caneladinho No fundo E aqui é uma tampa Que a gente serve Eu comprei duas dessa Porque eu achei que... Não sei Eu não tava querendo muito pensar em jarra Isso é uma coisa que eu sinto que a gente esquece, sabe? E pra mim não importa muito Eu queria só que elas fossem padronizadas Então eu comprei duas iguais Assim... Idênticas, gêmeas Pra ficarem na geladeira mesmo E por último Eu tinha esquecido Que tem este item Vai pra nossa Foi esse espanador Porque aqui na minha casa Que eu moro com a minha mãe Aqui na minha casa Que eu moro com a minha mãe A gente não tem espanador A gente teve há uns anos atrás E eu acho que quando a gente se mudou Pra esse apartamento Ele ficou perdido E a gente nunca mais comprou E tal E eu sinto falta, sabe? Eu tenho... Calma aí Eu vou mostrar o espanador Eu tenho uma prateleira No meu quarto Que ela é alta E eu tenho muitos livros Em cima dela Então eu tenho que ficar toda hora Tirando os livros Pra poder limpar Eu acho que isso aqui vai ser mais prático Sabe? Pra fazer uma manutençãozinha Enfim E também pra limpar Tipo o cantinho das paredes Que a gente acaba usando vassoura Mas eu acho isso aqui muito mais... Isso aqui é muito mais leve Muito mais fácil Eu acredito, né? Vou ver se eu vou me adaptar E ele é pequeno Relativamente assim E aí aqui ele tem um botão, ó Ó E aí você aperta o botão E aí ele sobe Aí ele fica durinho, né? Ele trava E depois Vai chegar pra trás Ele vai fazer assim Ui Ó Gente, ele fica enorme, né? Cara, eu acho que ele fica... Não, ele fica mais ou menos aqui Mas eu sou alta Então ele fica bem alto Então eu acho que vai ser bem prático, sabe? Pra passar assim, ó Nas paredes Pra limpeza mesmo Assim, pra uma manutençãozinha Esse aqui Esse aqui foi R$29,90 Eu achei um preço bom Comparado com os que eu tava vendo por aí Porque tava bem caro De fato, isso aqui tava caro Não sei o que que tá acontecendo Mas tava bem caro Bom, foi isso o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado Agora, né? No decorrer dessas semanas Vão surgir muitos vídeos legais De inspiração de Páscoa Eu vou montar Vou tentar montar duas mesinhas Super bonitas pra cá Pra inspirar vocês na mesa Enfim, coisas que você tem em casa Coisas que você pode fazer rapidinho Então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal Curte e tudo mais Pra você ficar ligado Nos próximos vídeos Que a gente vai ter por aqui Eu vou ficando por aqui Muito obrigada E beijos